Cris, por favor. Boa noite, Serginho. Prazer estar aqui. Boa noite, Fadi. E aí, então, a gente está falando aí desde os anos 90, lidando com um público que, de certa forma, é muito parecido. Eu não sei se é porque eu acompanho o programa há muito tempo, mas me parece que tem uma uniformidade numa plateia de jovens, um perfil de público que mudou muito dos anos 90 para cá. E, no entanto, aquela figura da plateia, ela é muito parecida com o que eu me lembro já do SBT. Eu não sei se eu estiver errada, você me corrija, eu queria saber em que esse público mudou ali. Por que ele tem um comportamento tão parecido? Sendo que o programa, eu já estive presente em algumas ocasiões, a plateia não tem direcionamento, é uma plateia livre, não tem claque, não tem ninguém mandando aplaudir ou gritar. E ela tem uma civilidade, muito ao contrário das redes sociais, e uma uniformidade, que é impressionante para um público que mudou tanto. Eu não sei se você consegue ter um diagnóstico sobre isso. Na verdade, eu acredito que trazer o espectador para o programa é fazer com que ele entenda já os códigos do próprio programa. Eu, algumas vezes, saio do estúdio. Ainda no programa livre, eu saí para o Carandiru. Fiz um programa ao vivo, direto do Carandiru, com 3 mil detentos, e nós dividimos o programa em três partes. Na primeira parte, eu conversei com eles a respeito da vida que eles levavam. Não procurei identificar em cada um o que fez, o que não fez, mas tentar manter um coletivo que pudesse se expressar para a gente poder entender melhor o que é a população carcerária. Na segunda parte, eles elegeram a Sula Miranda e a gente levou para cantar. E na terceira parte, eles entrevistaram o diretor do Carandiru. Alguns meses depois, houve a invasão lá no Carandiru. O que eu estou te dizendo isso, Padir, porque, mesmo lá entre os detentos, eles tinham esse comportamento, que era um comportamento de levantar a mão, de respeitar o outro, de poder conversar, de saber que ali era um ambiente onde eles podiam se expressar e eles falaram coisas incríveis. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, as pessoas vão vendo o programa e vão criando essa identidade simbólica, essa identidade do que representa o programa, os bordões que existem, a história do programa, dos meus programas que podem ser vistos no YouTube. Esses 20 anos que a gente está comemorando são 20 anos de muitos encontros maravilhosos, de entrevistas realmente importantes. Então, eu acho que o que você está retratando é um pouco, apesar da internet ter nascido, apesar das torres gêmeas ter acontecido, apesar de tantos políticos passarem pelo nosso país, a identidade do programa está nisso. Na simbologia e na certeza que, quando o jovem vai ao programa, ele vai poder se expressar, vai poder falar. Obrigado.